A gente acabou se conhecendo através de alguns amigos, foi até numa situação meio chata. Eu com a minha amiga tinha ido para o centro e a gente passou para o centro e viu uns amigos nossos discutindo, a gente resolveu meio que fugir dessa discussão. E ela e uma amiga dela passou do outro lado da rua e passou encarando meio que tipo se escondendo para a gente não ver e eu fui o único que vi as duas passando e vi elas olhando. Só que na volta não tinha como a gente passar escondido, porque a gente tinha que realmente passar no meio da praça que eles estavam. E ela chegou num ponto, num clima tenso que estava conversa. Eu na minha cabeça falei, eu preciso dar um jeito de fugir dessa discussão, que eles vão querer perguntar coisas para a gente, eu quero fugir. Aí eu passando, vi o Fernando e falei assim, eu conheço você de algum lugar. Ela chegou para mim e simplesmente olhou na maior cara de pau, quebrando o clima e tudo mais assim. Chegou e falou, eu te conheço de algum lugar, bem específico em mim assim, foi bem interessante. A impressão que eu tive dele, eu não gostava dele, eu não queria nada com ele, eu falei, na verdade eu estava numa fase que realmente eu não queria nada. Bom, a primeira impressão que eu tive, eu peguei e falei, essa menina é louca. Acho que foi a primeira coisa que passou pela minha cabeça. A segunda coisa que eu pensei, eu peguei e falei, nossa vai ser com ela que eu vou casar. O nosso primeiro beijo começou com uma aposta, ele falou para mim que ele tomava dois copos de água antes de eu tomar uma tampinha de garrafa. Eu falei assim, não, alguma coisa tem, eu não aceitei a aposta de princípio, né? Eu tinha falado para ela, se você ganhasse, eu dava para ela o que ela quisesse, qualquer coisa. Se eu ganhasse, eu queria algo justo, já na intenção de... A gente sempre sabe que é um beijo. A mulher sempre sabe que é um beijo. Só que daí, como ele não sabe perder, ele resolveu mudar a regra da última hora. Ele falou, é verdade. Ele resolveu mudar a regra da última hora, por fim, perdi a aposta. Eu fiquei enrolando nessa, falei, ah, você quer chocolate? Ah, você quer? O que você quer? Até que, lembro até hoje, eu cheguei e conversei com ela, eu ia viajar no Dia das Mães e não ia estar aqui em Boituva. Eu peguei e falei, a gente conversando, ela perguntou, o que você quer? Eu falei, eu quero um beijo seu. Daí ela falou, tá bom, beleza, vou, tá, eu aceito. A gente saiu, se encontrou, conversou um pouco e a gente se beijou, foi a primeira vez assim. Depois que a gente se beijou, eu fui viajar e fiquei um mês pra fora, a gente se falando por mensagem. Nesse tempo que ele tava fora, eu comecei a ver ele com outros olhos, né? E eu comecei a sentir falta dele como amigo e eu falei, nossa, será que é realmente pra mim namorar com ele? E do nada, assim, eu reparei que ela começou a despertar um interesse. Lembro que teve um dia, eu sempre corria de manhã e foi justo no horário que ela, eu ia voltar antes do horário de ela entrar no serviço dela. Eu saí correr, eu vi ela de longe, ela tava de um lado da rua, eu passei pro outro lado pra mim não falar com ela. Cheguei lá, passei por ela e, tipo, alguma coisa dentro de mim pegou e falou, volta. E eu, tipo, sem saber o que falar, voltei meio que correndo. E quando eu tava passando naquela ruazinha que dá de trás pro Paulistão, do nada ele vai e me vira e me dá um beijo. Aí eu fiquei, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Virei ela, dei um beijo e peguei e falei, depois a gente conversa. E eu falei, não tô entendendo. Aí a gente começou, a gente começou a conversar e falou assim, não, vamos namorar. Só que nesse tempo eu tava morrendo de medo de contar pros meus pais, porque quando eu fui namorar a primeira vez, meu pai surtou. E eu falei, pronto, agora vai matar de vez, vai matar o Fernando, não vai dar certo. Aí fui, contei pra minha mãe, eu falei assim, olha, contei pra minha mãe, agora você vai e resolve com meu pai. A gente foi num culto, no Recanto Maravilha. Voltando eu cheguei pro pai dela e falei, olha, eu admiro sua filha, eu gosto muito dela e eu queria saber se eu posso namorar com ela. Eu lembro que ele respondeu pra mim assim, olha, eu não sou de tomar decisão sozinho, eu vou conversar com a minha esposa e eu te dou uma resposta. E sinceramente eu tô esperando a resposta até agora. Porque ele não me deu resposta nenhuma, depois daquele dia ele nunca mais falou nada. E foram quatro anos de namoro, de brigas, discussões, alegrias, tristezas. Até que chegou um grande dia que eu falei, como eu já tinha pensado no começo, eu falei assim, não, é ela que eu quero ter na minha vida, até o quanto durar a minha vida. Ela é o grande amor pra mim. E eu bolei uma forma de pedir ela em casamento. E na nossa igreja a gente fez uma festa, um arraiá. Aí quando chegou que a gente fez uma quadrilha, no momento tudo parou. Aí ele veio com a aliança, se ajoelhou, tudo bonitinho, pediu, chorou. Aí eu aceitei, né, por isso estamos aqui. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Bom, eu esqueci de falar um negócio, né. Esse monstrinho aqui, ó. Tchum, quieto. Esse monstrinho aqui, eu quando a gente, quando eu pedi ela em casamento, eu queria dar um presente pra ela de noivada, só que eu não sabia o que dar. Por fim, ele falou assim, eu tenho uma surpresa pra você. Eu falei, o que é, o que é? Aí ele falou assim, ah, é um cachorro. Eu falei, então eu quero um cachorro agora, você vai ter que me dar agora. Eu cheguei, cheguei pra ela e peguei e falei, ó, tá aqui, o presente de noivada. Esse monstrinho aqui, ó. Não é não? Ele é uma pessoa alegre, é uma pessoa que me deixa mais pra cima. Em nenhum momento ele quis ir pra um lugar, ele quis ir mais pra frente, ele quis crescer e me deixou pra trás. Ele me ensinou muitas coisas e eu acredito que ele tem muito mais pra ensinar e nós temos pra ensinar um pro outro. Eu tenho orgulho da nossa história, tá ligado? Tipo, tenho orgulho pra caramba. Tipo, de tudo que a gente já, tudo que a gente já viveu, tudo que a gente já passou junto, foi... Ela me surpreendeu, ela me mudou. Ela simplesmente mudou a cabeça que eu tinha e me mostrou que me amava. Coisa que eu não vi, ela conseguiu me mostrar que realmente me amava. Oh, pretty baby, don't let me down, I pray. Oh, pretty baby, now that I found you stay and let me love you, baby, let me love you. Tchau, 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 tchau.